Bem-vindos, nerds, detudos, fãs de jogos, a mais uma parte da campanha, a gente tá aqui no acesso antecipado, tá maravilhoso E tamo fazendo vídeos aí, já vão dar uns 10 vídeos, se não me engano, hein, já Talvez até muito mais, velho, já são o que? Quase 7 horas de campanha, jogando sem parar, e tá gostosinho, hein Gostosinho, vamos mandar eles pro inferno e entrar, pronto, tem mais, Shedons bloqueando o caminho TAC 56, é a... é a Escareli, ou Escaragar Não, Ruby, vamos bater Sacanagem, né A gente tem que arrombar Nossa, a galera é eficiente, hein, já tá chegando como Ai Vai dando, Ruby Cara, esse modo de highlight ficou muito lindo, velho Parece um... parece um... um... Cyberpunk, não parece? Parece que o cara tá com uma cloak, uma... um capuz, alguma coisa do tipo, velho Né? Ficou muito bonito, velho, esse modo de... Cara, se tiver esse modo de... de highlight no Battle Royale vai ser muito roubado Né? Essa... tipo, uma mira... uma mira térmica, alguma coisa que seja esse highlight, velho É lindo É lindo É lindo É lindo Eu gostei dessa térmica, vai ficar massa no arzônio, nossa, ia ficar incrível Só que ia ser muito roubado também Vai, garotão Calma, Alejandro, calma, Alejandro Calma, Alejandro Calma, Alejandro Calma, Alejandro Por que demoraram tanto, pendejos? Tá cheio de shadows por aqui, não vai ser fácil Vamos revidar fogo com fogo Tem mais baqueiros nas celas do andar de cima Vamos lá, salvar eles Órale contigo, Rodolfo Órale contigo, Rodolfo Vocês viram o Graves? Não Mas eu vou fazer uma visitinha pra esse cabrón Fazer uma visitinha pra esse cabrón Se preparem Peguei aqui algumas coisas, tem guardas em todos os andares Meu Deus Filhos da puta Nossa, já foi na jaca Belos murolotovs Murilotov? A gente chegou, irmãos Só mais um pouco A gente vai arrumar Escudo anti-montinho O controle fica no posto de comando do outro lado Caramba, M4 aqui com tudo, hein? Sobe com energia O controle fica do outro lado Liberte o lado de Alessandres Um fliperama Oba Vamos jogar Cadillac Andale, vaqueiros Vai pegando aí Vai pegando aí Vai comer agora Vai comer agora Andale Vai comer agora Andale Olha o highlight, velho Que lindo Dá vontade de nem atirar nos caras Só dá pra vontade de ficar de... Observando os highlightzinho, ó Tá vendo essa mira, ó? É muito lindo, velho É muito lindo, cara Nossa, acertei na cabecita Puta merda Acabou a munição Meu pau na sua mão Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Por favor! Eu não tenho mais munição Eu não tenho mais munição na minha EBR Vai ser MX9 então Boom Caramba, não explodiu ainda Speedight 12 M4 híbrida E uma TAC-TAC Eu vou de TAC-TAC Porque ela é... Bruta Só que precisa pegar munição, né? Olha isso Um ataque híbrida Ó Os atachamentos são diferentes Vamos lá Tá trancada? Deixa pra mim Não deixe de segurar Glorioso Fogo liberado, irmãos Descendo a escada, a gente sabe Irmãos Vão para os outros Vão para os outros Vão para os outros Vão para... Cara, e aí? Caramba Caramba Tem que pegar outras armas, velho Ou... Dar umas facadinhas Tire a mão Do meu dinheiro Uma ícaro zíbrida Agora foi Agora dá ali Nossa, tomei Vamos Agora eu vi porque que tá Porque eu tava tomando tanta tunda Pegar uma ícora de 556 aqui Nem fodendo LMG Nem fodendo, tá ótimo Coisa maravilhosa Aquele veículo tem uma bomba O cara já vem, já como Eu adoro isso Pera a gosto Show de bola Vai até o arsenal Tão passando Beleza Esses shadows são malucos Esses shadows são malucos Esse M4 quase que não tá Saculejando, hein Vou colocar ele no single fire Balanga demais, velho Puta merda Agora o single shot Tá um pouco melhor Vou pegar um tac-tac Aqui Esse M4 tá maluco Dois, três tiros na cabeça Pra matar um doidão Eles têm escudos Também tenho Bolotovs E aí, time Meteu um tac-tac aqui Essa tac-76 Ela é gloriosa Não Não Vamos acabar com eles Senão eles vão vir atrás Avança Tem um campo que a gente pode usar pra flanquear A gente tem que atravessar esse muro Pode ser um furo Atravessar esse muro? Cadê? Linda É o Price Belo míssil, Price Caramba No topo do muro Boa, Captain Price Caramba, velho Que foda O time já tava considerando o Price como uma pessoa não grata, né, velho Como alguém que não fosse aliado É bom ver você, Capitão Ghost Garrick, Price Como vocês sabiam? Laswell Quando o Shepard sumiu, ela ligou pra gente Laswell Ela tá cada vez melhor Coronel Vargas Esse é o Capitão Price e o Sargento Garrick Obrigado pela ajuda Meus homens são preciosos Yes, Ghost Som Cobertura Agora Ah, só vamos, Capitão Agora que você mandou Caralho Peraí que eu vi isso aqui, velho Caralho, olha só isso aqui Caralho, olha só isso aqui Mais veículos chegando pela frente Eles estão subindo pelas cordas Quando eles subirem, a gente passa Estragas no terraço Pergunta Anda, anda rápido Enquanto ainda tá limpo Tudo pronto pra ícora Copiado Vambora nessa porra, mano No muro A gente tá indo Pula o muro, pula o muro Falou, falou, falou Falou, falou, falou Falou, falou, falou Falou, falou, falou Falou, valeu, valeu, valeu Velho Que campanha foda Ele não toma um tiro, né, velho Não tira um tiro Rodolfo Você pega o veículo que a gente veio Entendido Vamos, vaqueros Grude Encontra na casa Ok, Coronel Boa sorte Capitão Me segue Copiado Gas, dirijo Ok Boa sorte Volta Ah, velho Que campanha maravilhosa, velho Coisa linda Coisa cheirosa e gostosa O Shepard é um bregouro Ele mandou o Braves e os Chevos pra matar a gente e pegar os vaqueiros Eu sei porquê A Laswell deu uma pesquisada O que que ela chutou? Ah, Shepard Ele é o sinombre Ele que é o cabeça do cartel Eu chutei no primeiro Na primeira chance Conduzido pelo General Shepard E executado pela Shadow Company Eles estavam negociando Mísseis americanos com os nossos aliados Em guerra com os russos no Oriente Médio Mas a missão foi curada O que estão te levando agora, Braves? Se eu falar, eu vou ter que te matar É, eu aposto que sim Não é nada demais, pessoal São armas pros caras do bem Vocês vão chegar no QG a tempo pro café da manhã Não façam cagadas Se quiserem ganhar o bônus Me procurem quando voltar Iep, 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 iep Iep, 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 iep O expert tá esperando notícia Não deixa ele esperando Desliga Três containers Isso é coisa pra caralho Nada demais Shadow 2 pro encarregado da Goldigo Estou na escuta, 2 Olha eles levando mísseis pros russos, velho Nenhum problema ainda Copiado Entrega a carga no prazo Sem erros Igor, desliga Sem erros Eu falei que isso é importante Velho, velho, velho Que campanha maravilhosa, cara O que que é isso? Três, é o Erickson E aí? Tem um veículo na estrada Espera, tamo chegando Graves, é o Vance Atenção, tem um problema Já vamos resolver Resolvo Agora a gente tá dois meses atrás, né? Como membros da Shadow Company Entregando mísseis O reconhecimento disse que a rota dele Estava livre de inimigos Eles estavam errados Eles viram o carregamento Antes dele chegar no destino final Não tô gostando disso O árabe dele é horrível De Paolo Dá cobertura pra ele Tá bom E a estrada está Bloqueada O cavalinho Caramba, emboscada cabulosa Já era Já era Pudeu Que foda, velho Caramba, velho E aí? Erickson Do que é um virgine? Preciso Eu quero essa situação resolvida. Essa operação vai ser feita a cultivar os fãs. General, os ex-russos estão atacando os meus homens. A situação ainda não está sob controle. A gente não sabe quem são esses inimigos. Eles estão contra... Os russos mataram todo o mundo. E ficaram com a comunicação dos Shepherds. Descobriram que era obra do Shepard. Caramba, velho. A Rússia deu os mísseis por honração. A intenção do Shepard era boa. Mas as entregas eram ilegais e sem registro. Ele e o Graves esconderam tudo. E isso é sempre pior que o crime em si. A gente estava chegando perto. E eles nunca iam deixar. Eles fizeram caquinha. Três meses foram roubados. A gente achou só dois. O Hassan tem um. Eles fizeram cagada. O Shepard e o Graves estavam tentando encobrir tudo. Você não falou. Por quê? Todo mundo tem seus segredos. Filho da mãe. Por que eu não fiquei sabendo? Filho da mãe. Pensa que você ficou sabendo agora, John. Realmente ajuda muito. Mas você está um dia atrasado e falta um míssil. Tinha três. Mas a gente só achou dois. Então vê se foca na sua missão e conserta isso. E quem é que conserta você? Hã? Cuidado com o que você fala. Eu sou um patriota protegendo o país. Tá protegendo o próprio rabo? Eu faço o que é preciso ser feito. E nenhuma burocracia idiota vai me parar. Eu sei o que é melhor pra causa. Você só pode estar louco, general. E você esqueceu pelo que você luta, John. Pra fazer o bem, o mal é necessário. Que porra de frase é essa? A gente enterra. É assim que funciona. É. Mas não precisa se enterrar junto. Você precisa esquecer isso por enquanto. E encarar quem é o inimigo de verdade. Essas cinemáticas estão muito legais, John. Graves? Sim. Ele tá bem como ele quer. E eu recomendo muito que não tem de se meter. WTF, velho? Senão o quê? Senão eu vou pegar ele. Eu vou pegar você. Você viu a cor das legendas mudando? Porque o Shepard no começo da campanha, o nome dele é azul. Aí depois fica amarelo. E agora já virou vermelho. Tá, olhem aqui. A gente vai recuperar esse QG, pegar a prisioneira e matar o comandante Graves. Uh! Puta merda, velho. Ninguém é 141 ou Los Vaqueiros agora. Mais uma equipe. Equipe Ghost. Bom te ver de novo, Simon. Simon. Se tá dentro, pega a máscara. Se não, deixa. Que louco, velho. Todo mundo virou Ghost. Que legal, velho. E ele mostrou a face, finalmente. Cara, eu vou encerrar por aqui. Já são quase oito horas de gravação direto. Na verdade, sete horas. Deixa eu só terminar de... De ver o briefing dessa missão. A equipe 2 vai esperar do lado de fora até o Bryce atirar no portão pra eles poderem avançar e chegar no Graves. Aposto que ele vai estar no meu QG. Protegido pelos homens dele. Enquanto eu e o Cass procuramos a Valeria, a equipe 2 vai achar o Graves e matar ele. Quatro Ghosts no túnel. Ok, assim ainda funciona. Então essa já é outra parte da missão. Tá? Da... Da campanha. Vou encerrar por hoje até porque eu tô... Já tô cansado. E aí é ruim pra gravar vídeo. É ruim pra interagir com vocês. Mas a gente chegou num... A gente chegou... Eu acho que é o clímax da campanha, velho. Que foda. Eu não tenho palavras, velho. Tipo... Tava acontecendo merda. A gente tava atrás dos mísseis que foram surrupiados, contrabandeados. Tinha cartel no meio. Alguém tava movimentando esses mísseis com a ajuda do cartel. O Hassan, né? No caso. A gente sabia que o general tava envolvido de alguma forma. O Graves traiu a gente. Se mostrou um filho da puta. A gente não sabia por quê. E agora a gente acabou sendo informado aí que... Eles acabaram perdendo os mísseis. E acobertando, encobrindo, né? A cagada deles. E agora se tornaram vilões. Eles simplesmente não querem que esse segredo... Que a merda espalhe no ventilador. Falaram que deixa quieto. E o Price falou deixa quieto o peru, entendeu? Cara, que campanha maravilhosa. E eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. Se vocês não se inscreveram no canal ainda. Deixa o like e se inscreva. Lives todos os dias em twitter.tv.comogro. Amanhã eu vou continuar essa campanha. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.